Fala galera, aqui é o APC, primeiramente um bom domingo a todo mundo Hoje eu quero mostrar pra vocês, galera, que lançou uma versão nova Nightmare aqui Pro nosso Garten of Bamban, que eu achei que foi legal pra caramba, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó E também lançou uma versão do Blue, mano, tá ligado? Eles misturaram meio Rainbow Friends aqui, mas eu acho que ficou legal Porque eles misturaram o Jumbo Josh com o Blue e fez uma fusão que eu achei que ficou interessante Então já deixa aquele like, inscreva no canal aí e vamos lá mostrar pra vocês, ó Deixa eu ir aqui pra Morphus Eu consigo vir pra cá? Ah, eu consigo voltar Olha o tamanho que tá isso aqui, mano Isso aqui são só roupas, tá ligado, galera? Essa parte aqui, ó, tá vendo? Aí aqui tem uns personagens padrões, ó 6 de 20 minutos Quanto tempo eu tô? Tô 33 minutos, não dá ainda não Esse aqui de grupo, não Esse aqui são os padrões Olha aqui, ó Nightmare Bambalena Cara, esse aqui ficou mais da hora que a versão Nightmare do Bamban, mano Eu vou pegar ela pra mostrar pra vocês, ó Eu vou comprar aqui, é 200 robux Pra vocês ver como que tá Ó, vai sobrar 3.950 pra mim certinho Deixa eu ver como que tá ela Cara, ficou legal O que simulou esse no peito, mano? Olha o dente Que da hora isso aqui Olha isso Cara, o olho dela tá saindo fora É, eita bexiga Calma aí Vamos comparar uma versão com a outra Eu posso apertar o chifre e virar Olha isso, galera Que da hora Mano, é muito diferente Eu curto pra caramba a textura que eles colocam nas versões Nightmare Igual do Rainbow Friends, tá ligado? Ó, a parte do lacinho da cabeça dela tá preta agora Ali é rosa, né? Ali ela tá feliz Aqui ela tá triste O olho tá deslocado do rosto, ó Cara, ficou muito da hora isso aqui Olha isso Que louco, mano Deixa eu continuar aqui Sai daqui pra cá Ó, aqui também nós temos esse aqui, mano Eu achei que ficou legal, tá ligado? Eu não sei se compensa, galera Pegar um Jumbo Josh Barra Blue, tá ligado? Mas ficou legal Ficou, ó Porque o Jumbo Josh tá lá, ó Aquele lá, o original Esses aqui são só umas versões coloridas, né? Ó, dele Ó E tá um pouco caro, mano 250 Robux é muita coisa pra um personagem nesse jogo aqui, tá ligado? 200ão das versões Nightmare Eu acho que vale a pena Não tá tão caro assim, tá ligado? Que é mais escolha de você pegar ou não Mais 250 num personagem que não tem nada a ver com esse jogo Eu acho que não vale a pena É mais escolha Mas eu acho que não... Deixa eu ver se expandiram alguma coisa Mano, aqui tem as duas badges do jogo, ó Que é essa aqui As duas versões do Capitão Fiddler, né? Só que, mano Uma eu achei, a outra eu não achei Tem um negócio novo aqui também Que é a cara do... Do ABC Lore Máscara E aqui tem um robôzinho no ombro Nada a ver com o jogo Meio que os caras criam uns itens, galera Que não tem nada a ver com esse jogo, tá ligado? Mano, por que cor dele tá vermelho ali? Ah, não tá vermelho não É só um sorriso De longe parece que tá vermelho, ó Mas não é não, ó Essas três versões são as versões Nightmare Ó, o Pilot eu tinha mostrado pra vocês ontem Deixa eu vir pra cá Eu tenho uma badge ainda, galera Pra achar nesse jogo, mano Que eu não achei Olha que legal Deixa eu ver se tem uma parte... Ela fica com a cara abaixada? Ah, não Ela levanta a cara Cara, olha que da hora isso aqui A posição inicial dela é isso aqui, ó Ela é bailarina, mano? Sei lá O pé dele parece que tá levantado, ó Mas olha a estrutura Olha a parte das costas Versão Nightmare tem que ser Uma versão terrorzão, tá ligado? Pra ser mais da hora Mas, ó Ela meio que é a cena Pro personagem, né? Ai, que louco E andando é assim, ó Cara, andando ficou mais da hora Calma aí Deixa eu ver Aqui tava um pouco claro Aí, ó Ó Parece que ela meio que vai pegar a pessoa A versão padrão aqui, galera Nunca use o sistema de mapas aqui do servidor Justamente que você vai ficar no chão, ó Sempre vai pelo portal Deixa eu ver se mudaram Pra modificar alguma coisa aqui Aqui tá claro pra caramba, mano Aí, galera Voltei aqui Tinha dado uma travadinha A monstra aqui Mas já voltou, ó Olha que louco esse personagem, mano O que eu tava fazendo mesmo? Aí eu tava vendo esse lance Onde tá a nova bad daqui? Olha, tem uma... Tem uma sombra aqui, mano Essa parte, cara Eu gostei muito dessa andadinha Que ele dá aqui, galera Aqui, ó Só que toda hora aparece alguém aqui Saindo do negócio, ó Olha, olha isso Daquela parte pra cá, ó Ô, Pilar Para com esse, pô Olha isso Cara, é muito da hora, mano Deixa eu vir pra cá Ali eu já tinha passado já, ó Deixa eu vir pra cá Tem duas bad Uma eu tinha achado sem querer Lá naquele fundo, né A outra devia ser uma... Olha, ele destruído todas as mesas aqui, mano O personagem não tem como pular, galera Então não tem como se passar do outro lado, ó Ali porque os caras colocaram as cadeiras Tudo do lado Da outra ali, ó Pô, ninguém pegou um bro blue Pra mostrar aqui? Oxe, como que eu não consigo passar? Nossa, não consigo passar, mano Você dá um jumpscary aqui pra ver? Aí ficou um jubble josh Nas minhas costas Fazendo isso também Ó, dá uma travadinha Monstro, mano Ei, jubble josh Sério, minha reta, pô Tá atrapalhando minha pose Ó Meio que o personagem parece Dá uma porrada Alguém me empurra aqui Pra me conseguir passar dessa parte, pô Ninguém vai me empurrar, não Deixa eu vir pra cá O cara tá pegando fogo Na cabeça do cara Cara, o único lugar diferente Que tem aqui É isso aqui, mano Mas é pra cá Não tem nenhuma passagem secreta Deixa eu ver Shift É, não tem, ó Aqui do lado tem, ó Aqui do lado tem uma porta Mas é do outro lado de lá, ó O jubble josh Tá naquela parte ali ainda mesmo Vamos ir pra cá Ó, o cara tá com o bicho verde, mano Aqui no cantinho tem Ah, eu pensei que o cara Tá mexendo o braço ali, mano Mas não é o braço que ele tá mexendo, não É o cara na frente, ó É um cara que tá ali na frente Com um outro personagem Deixa eu trocar Vamos mudar isso aqui Vamos pegar o Nightmare desse aqui Ver se mudou também alguma coisa Cara, eu curti pra caramba Esse aqui que usava o vermelho, mano Vamos chegar aí pro fundo Aqui atravessa Pra cá, meu filho Você tá indo pra onde? Esse aqui eu consegui atravessar? Ah, por que esse aqui eu consegui atravessar? Ah, e arrumaram ele, galera Lembra que ele ficava voando antes? Agora meu pé tá no chão, ó Mas também a outra Ela não... A bambalena Ela não consegue Pra atravessar Tipo, degrauzinhos pequenos Tá ligado? O outro meio que dá um pulo E esse aqui não consegue atravessar Aí complica um pouco mais As ideias Pra você que eu segui passando isso aqui, ó Vamos ir pra cá Ó, tem dois ali, ó Não vai atrapalhar eu não, cara Você vai fazer eu cair, pô Cara, meu personagem parece que tá mais rápido, mano Agora que ele tá andando direito, tá ligado? Não tá atravessando os outros lados, ó Deixa eu vir aqui Aqui, ó O cara vira o laranja aqui no área do laranja Eu pensei que ele virava lá, ó Deixa eu ver através dessa parede aqui Essa parede aqui é um pouco mais resistente Mas dá pra atravessar, ó Pra ver o outro lado, né? Mas não tem nada a mais aqui Deixa eu cair aqui Ah, ele reinicia, mano Deixa eu pegar o pila verde já Aproveitando que eu tô aqui mesmo Como eu tinha falado pra você, galera Esse blue aqui é legalzinho, mano Eu gostei pra caramba desse personagem Talvez mais pra frente Se lançar alguma promoção desse jogo Acaba comprando esse blue aqui Porque eu achei que ficou Combinou, tá ligado? Colocar o Jumbo Josh azul A coroinha na cabeça, ó E a baba na boca dele, ó E os dentes do Jumbo Josh, né? Olha ele aqui, ó Aqui tem uma versão Sonic.exe dele também, ó Uma versão .exe do Jumbo Josh Ó, blue Jumbo Josh Esse aqui é uma versão azul Com olho vermelho Esse aqui é a versão do blue Do Rainbow Friends, tá vendo? A fusão dos dois ali Deixa eu ir pra cá Cara, eu tô confuso Até agora que você tem gosto De esse personagem ficar de lado A hora que você para Deixa eu ver se eu consigo fazer A posição certa aqui agora Não, então tem que parar assim É Tem que parar de frente Pra ficar de lado Mais um pouquinho de frente Aí Meio certo Porque eu fiquei um pouco torto Calma aí Aí, agora sim Ah, ruim que eu não consigo ver, mano Olha lá O personagem virou Porque o cara encostou em mim, ó Mas ela fica assim No comecinho Agora tudo Agora virou Vargas Aquele negócio Todo mundo empurra no outro, pô Deixa eu ficar aqui, ó Se eu ficar de frente Ele vira, né? Não, mas ele vira pro outro lado Não vai dar certo, não Olha lá a outra aqui, ó Tá vendo? Olha o jeitinho Tentando posicionar também, ó Tá meio errado Meu parceiro É só por essa cabeça Só um pouquinho do corpo Deixa eu se consigo Assim que foi muito pouco Aí agora sim, ó O ruim que eu não consigo ver Mas eu sei que tá perfeito, ó Olha o cara ali atrás Olhando pro meu personagem Tá vendo? O ruim que a animação do meu personagem Ele é automáticamente Ele vira, tá ligado? Mas, ó Olha a cabecinha tremendo Ainda acho que a animação inicial dele é assim, né? Ele vira pra frente E depois dá uma tremidinha Olha pra frente Voltou Eu sabia que o cara ia tentar subir-se de mim Será que eu sou o quê? Um cavalo, meu parceiro? Eu sou um passarinho Um passarinho mutante gigante Tá ligado? Só pra dar aquela desbaratenada Deixa eu trocar aqui Eu sempre esqueço do reset Eu não sei se os caras tinham colocado isso aqui não, galera Deixa eu pegar a versão padrão aqui Será que tá no spawn, mano? Será que é bem capaz os caras ter colocado no spawn? Deixa eu ver O que tem aqui no spawn? Eu não consigo ampliar isso aqui, mano Consigo jogar isso aqui pra trás, tá ligado? Pra mostrar melhor pra vocês Ele fica perto, mas fica distante mesmo assim, ó Deixa eu ir pra lá A única parte que tem diferente aqui Justamente é a do cara, mano Se eu for comparar as outras aqui As outras tá muito normalzona, ó A única parte diferente é aqui, ó Só que ali embaixo já tem um Jumbo Josh já Bolado, ó Subir na escada Se tivesse como pular, mano Ele conseguir atravessar Ou jogar alguma coisa aqui Pra ele cair nessa parte de trás aqui, ó Essa parte escura de trás, tá vendo? Aqui tá tudo de boa Vou jogar mais uma cadeira lá embaixo Calma aí Ih, a cadeira juntou tudo na cadeira A cadeira prendeu na cadeira Não vai dar pra meter uma bica mais, não Aqui, ó Uma parte Ah, não Aqui é a travessia do outro lado Que já tinha ido, já Pra cá o quê? Ó, tá vendo? Não tem muito segredo aí nessas partes Através da parede, ó Você não consegue enxergar muito pra lado Daí acaba interferindo nessa parte inteirinha, ó Ó, deixa eu resetar O incentivo desse jogo aqui, cara Justamente é você entrar e Virar um monte de personagem, mano Eu gosto mais das versões Cara, eu curti muito essa aqui, mano Essas versões modificadas da versão padrão Que acho que fica legal pra caramba Eu vou trazer pra vocês Essa semana ainda a evolução dela Tá ligado? Eu vou tentar ver se eu acho Algum server de Roblox Que tenha a versão completa dela E vou tentar trazer também A atualizada do Bambam, né? Dá a da Pilar Bridge Também dá pra fazer Mas não sei se tem tanto servidor assim Que tenha ela Eu vou trazer três evoluções Essa semana ainda Mas é isso, galera Bom domingo a todo mundo aí Curteja aquele like Compartilha com o meu Esse é o canal Até a próxima Valeu